Olá, tudo bem com você? Hoje vamos fazer juntos as atividades da página 29 e 30, a atividade 9. Acompanhe a leitura do texto com bastante atenção. Ele vai servir de base para a nossa próxima aula, onde iremos produzir texto de opinião. Então, é importante que você se atente bem ao assunto de hoje. A atividade número 9, Em Casa, página 29. Na sessão Trocar Ideias, você e seus colegas levantaram possibilidades de ações para impedir maus tratos contra os animais. A seguir, você lerá dois textos sobre animais que vivem fora dos habitats. Polêmica animal. Os bichos devem ou não ficar em exposição nos zoológicos? O Santuário de Grandes Primatas, em Sorocaba, tem entre seus 300 animais, alguns que vieram doentes de zoológicos. Muitas entidades que defendem animais consideram que a vida de bichos nos zoos não é adequada por estarem presos e expostos aos visitantes. Mas há também quem defenda que os zoológicos são importantes para desenvolver nas pessoas amor pelos animais e o trabalho com pesquisas. Além do santuário, a cidade de Sorocaba tem um zoológico que surgiu em 1916 de maneira improvisada. O chamado Jardim dos Bichos funcionou até 1930 e era uma espécie de depósito para onde eram levados os animais encontrados na região. A prefeitura comprou uma chácara e construiu o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, inaugurado em 1968. Lá, segundo a administração, os animais são expostos com cuidados. Os macacos, por exemplo, ficam em uma ilha longe dos visitantes. Há também educação ambiental e pesquisas. Em 2004, depois da reforma, os animais ganharam novos recintos projetados com técnicas e materiais modernos. Por exemplo, as telas são cinza para não fazer reflexo. Para Adalto Nunes, administrador do parque nos zoológicos, os animais são como embaixadores da natureza. Para eles, sua função é educativa, não é uma vitrine de bichos. As pessoas vêm pelo lazer e a gente quer que elas venham, mas espera que saiam com a nossa mensagem. O veterinário acredita que os zoológicos ajudem a desenvolver amor e respeito pelos animais. Santuário é um local que abriga e cuida de animais resgatados, vítimas de algum tipo de crueldade e exploração humana. Primata é o macaco e recinto é a área cercada, compreendida entre muros ou cercas. Próximo texto, Jango. Macacos do Santuário dos Grandes Primatas recebem apoio para superar dificuldades. Desdentado, adora macarronada. Os cabelos brancos de Jango entregam sua idade, algo entre 35 e 40 anos. Ele chegou ao Santuário em 2003, após passar boa parte da vida em um circo, em Minas Gerais. Jango não tem um único dente na boca, todos foram arrancados quando ele vivia no circo. Essa era uma prática comum para aumentar a vida de trabalho dos animais e evitar possíveis ataques. Ele também foi castrado, operado para não ter filhos. Mesmo sem dentes, é louco por macarronada, que gosta de comer no prato e com colher. Com o doutor Pedro, demonstra carinho ao catar um por um os pelos do braço do amigo humano. Podiam ser piolhos. Esse comportamento é chamado de grooming. Agora, responda em seu caderno. O título atribuído ao primeiro texto é coerente com o conteúdo abordado? Segundo o primeiro texto, o Santuário dos Animais de Sorocaba sempre teve a preocupação de cuidar dos animais? Justifique. Letra B, assinale a alternativa correta. Jango é um chimpanzé que não possui nenhum dente. A perda dos dentes deve-se a sua idade avançada, pois deve ter entre 35 e 40 anos, um ataque que sofreu numa briga, a extração por seus antigos donos, a fim de aumentar o tempo de vida e de trabalho do animal e evitar possíveis ataques, ou uma queda que sofreu durante uma apresentação no circo. Essa é a sua atividade de hoje. Preste bastante atenção. São dois textos que falam sobre animais que estão fora do seu habitat natural. Cada um apresenta um tipo de argumento, uma situação. Preste bastante atenção para que você possa ter a sua própria opinião sobre o assunto. Vejo você na próxima aula. Até mais!